Gangers, eu estou para infectemar-lhe É difícil, para saber em que aqui está matabornos 2021 é nosso, kiddy Brrrr Prissy Nation na zona Atenção Nova Skull Brrr, brrr E eles duvidaram com o hero de best A peça de essa linha eu digo para a pop dance E um gajo está super enquanto esse teu rap dance Entrando em tensa estabilidade perto da minha frente E o rap, mano, é diferente Eu lanço paz que tu levo em mano e é para sempre Atrás de 10 semanas espero fazer com esse rap Indiferente desde ninguém me enxerga Mas esse é o rap, só de best, tens a cena mano Enquanto tu falhas, eu já paparra contratos O único café chato na cozume é 12 anos Olha para o blog, estamos juntos mano Enquanto vão a fora, vão nem estar multiplicando Para ser sincero, por nem brinco, eu estou bem borrado Passa e por muitos, já não podem me mandar embaixo O dolar caminho, estou com o quilo, a soldado Os dinheiro estão nos chegando molado Sucesso traz dinheiro, então eu quero o mesmo ano Conheço o sofrimento, talvez por isso eu trabalho E todos os dias estou no duro, juro, já não caio Pra me arranjar, não vou tentar uma cor do céu do mano E a nigga atrás da mulher Rick, sem ter o meu extrato Agora chama o mano, só comando pro caralho E sim eu sei, o meu sucesso tem incomodado Não vendo as diferenças, eu não pinto no sofá Querem a coroa que eu deitei, agora todo mundo já é rei Eu sou o Tupac e venho, o Gandhi, ei Eu sou a VZ, DZ e o T-Rex Eu sou o Monsta, Master, mais que Rap Eu sou o padrinho, vira Overstrange Meto barras, durem, defendo o gang Mato niggas, sou o Lusofa Gang E esse nigga é muito pronto, estou a honrar a concorrência Busco fazer história, tu só queres ser tendência Todos os dias, eu dou no duro, o micro, o mini-shake Tava marato, o moleque chegou, agora check-up Nós viram só satélite, não é da pera na cabeça Concorrência não me encosta, mas não trata a pena Diverta fatos, que eu só falo muito da minha velha Eu disse a frana, vou falar do tipo a ser monedo Música 100 milhares morrem cedo, eu tenho medo pai Eu me pergunto se o mundo já vai mudar Bande coisa aconteceu, já tava escrito Então eu leio a Bíblia, ouvi o pai Eu acredito, eu estaria perdido Se não tivesse, saque pra mim Porque na verdade nunca foi fácil, tu sabe? Saí da banda, fui pra frase, ponto de partida